Nesta semana, eu começo pela homenagem a duas grandes figuras que, infelizmente, nos deixaram. Aldir Blanc, um músico extraordinário, um compositor maravilhoso, e o Flávio Migliatio, que, infelizmente, preferiu deixar de viver, porque, na verdade, não suportou tanta pressão e tanto sofrimento que está sendo produzido por seres humanos. Mas é importante, então, que eles tenham a nossa homenagem. Bem, meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um tema que, para mim, é da maior importância, que é o processo de urbanização brasileira, a construção das cidades brasileiras, e os impactos que isso tem em relação à vida nas cidades e todas as consequências geradas pelo coronavírus, neste momento tão complexo da vida humana. Eu destaco, em primeiro lugar, que nós precisamos entender quem são os produtores da cidade. Nós temos alguns pesquisadores, especialmente na área da geografia, que são muito importantes, como o professor Roberto Lobato Correia, da Universidade Federal de Rio de Janeiro, que faz um estudo a respeito de quem são os produtores da cidade. Claro que acompanhado da experiência do nosso saudoso e querido amigo Milton Santos, e com a presença quase contínua da também geógrafa, professora da área de planejamento, a minha querida amiga Maria Adélia de Souza. Essas pessoas têm um papel muito importante na discussão de quem produz a cidade. E é óbvio que os produtores da cidade são, predominantemente, os donos das terras, os donos dos meios de produção e as incorporadoras imobiliárias. Elas é que decidem, esse grupo, basicamente, que decide para onde a cidade vai crescer. Normalmente articulado com as estruturas de governo, porque os nossos municípios, em grande parte, estão privatizados. Quando a gente diz que os municípios estão privatizados, nós estamos dizendo que seus governos, seus governantes, eles não têm uma postura de maneira geral. Claro que tem muitas exceções, tem muita gente muito competente e séria, mas boa parte daqueles que estão nos governos municipais tem algum tipo de vínculo ou com o dono de terra ou com os donos de produção, dos meios de produção, ou com as incorporadoras imobiliárias. Às vezes, até tem membros de incorporadoras imobiliárias dentro dos governos municipais, nas áreas de planejamento. Então, é assim que, normalmente, a cidade cresce. É assim que se valorizam áreas e se beneficia a possibilidade de se ter uma economia na cidade que seja voltada para o interesse privado. Em compensação, nós temos figura como a nossa urbanista, muito competente, a Hermínia Maricato, que lidera um grupo chamado BR Cidades. Se você tiver curiosidade, vai no Google, entra BR Cidades e vá conhecer o site do BR Cidades. BR Cidades tem um trabalho seríssimo, entre os quais ele discute que precisa ser modificada a maneira como se dá a economia das nossas cidades. A economia das nossas cidades está voltada para um viés de beneficiar os setores privados. E nós temos que pensar numa economia para a cidade com outras características. Uma economia que seja voltada para cidades mais justas, democráticas, sustentáveis. Cidades sustentáveis. Que não é só sob o ponto de vista econômico, mas também sob o ponto de vista ambiental. E a minha amiga professora também, geógrafa Arlete Moisés Rodrigues, fala em o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Nós precisamos ter nas cidades um nível de sustentabilidade que dê condições de valorizar os setores mais empobrecidos, as populações mais pobres, que são excluídas muitas vezes dos processos de desenvolvimento social. Claro que elas estão incluídas à medida em que elas são mão de obra para prestar interesses para as classes altas, para os donos das terras, para os donos dos equipamentos urbanos e coisas assim. Mas nós precisamos ter uma economia que seja mais solidária com as populações vulneráveis, populações mais pobres, mais empobrecidas. Elas têm que ter espaço de participação de uma maneira mais contundente e têm que ser valorizadas. Nós não podemos fazer a cidade só para os ricos. Nós temos que ter a cidade que gere benefícios para os setores mais vulneráveis. Um outro componente fundamental que o BR Cidades trata é a importância de integrar as cidades regionais. Nós temos municípios que ocupam posição de polaridade em relação aos municípios do seu entorno. E isso não pode ser motivo para submeter esses outros municípios, mas para criar condições para que esses municípios se desenvolvam no mesmo ritmo da política de desenvolvimento local. Ou seja, para gerar democracia, para gerar sustentabilidade humana, cidades justas, predominantemente atendendo os setores mais empobrecidos. Agora, de onde deve partir? Qual é o ponto de partida para que nós possamos ter isso? Em primeiro lugar, reconhecer o direito universal à saúde pública. Porque, como nós estamos em tempo de coronavírus, nós temos que nos preocupar, ter uma atenção muito especial para a possibilidade do desenvolvimento de uma cidade em que as redes, especialmente as redes de saúde pública, estejam fortalecidas, o SUS precisa estar fortalecido. As pessoas precisam ter acesso a isso e precisam ter também a garantia de acesso aos serviços indispensáveis, aos serviços básicos indispensáveis. Isso quem é que pode fazer? É a articulação regional. É justamente o fortalecimento dos setores mais empobrecidos. E, para isso, a nossa proposta é que sejam identificados quem são os grupos nas cidades, nos municípios, que têm já uma capacidade de articulação com outros. No coletivo de pessoas atingidas pelo coronavírus, que nós criamos em Uberlândia, e no qual eu participo ativamente, esse grupo está pensando na necessidade de termos brigadas para a vida, centros de política de desenvolvimento para a vida, que juntem grupos de pessoas de um conjunto de quarteirões, dois, três, quatro quarteirões, para valorizar esses setores e estimulá-los a tomar conhecimento, estabelecer relacionamento mais próximo com a população do seu entorno. Isso pode ajudar a libertar os territórios urbanos, porque, na verdade, vai permitir que essas brigadas para a vida articulem, saibam quem são seus vizinhos. Isso, muitas vezes, nem existe. As pessoas nas nossas cidades, às vezes, nem conhecem os seus vizinhos. Então, a existência e a formação desses brigadas pela vida, ou desses centros de política de desenvolvimento para a vida, esses centros podem ter um papel fundamental de identificar quem são as pessoas que habitam ali, as carências que existem, quais são as necessidades e como é que a comunidade pode se ajudar mutuamente. Veja, nós estamos pensando numa outra cidade, uma cidade que haja solidariedade no tratamento entre as pessoas. Esse tipo de ação, ele contribui, por exemplo, num período como este de quarentena, até articular a maneira como as pessoas vão se movimentar dentro da área urbana. Como é que as pessoas vão se movimentar? Qual é o projeto de mobilização, circulação da cidade a partir dessas atividades? E nós temos que nos lembrar que o Brasil tem 5.570 municípios e que 88% da nossa população vive nas cidades, submetida a essa economia de interesse privado. E é por isso que nós temos que pensar numa outra forma de organização dessa economia que tenha uma visão de sustentabilidade social, como diz Arlete Moisés Rodrigues. Olha, só no estado de Minas Gerais são mais de 800, são 853 municípios. Só no estado de São Paulo são 645 municípios. Nós temos que pensar numa articulação entre essas brigadas, esses centros de luta pela vida, de preservação da vida, para que as pessoas que habitam a cidade sejam os seus verdadeiros administradores da cidade, os verdadeiros capazes de dizer para os governantes, sejam vereadores, seja do executivo, o que a cidade precisa, o que precisa naqueles entornos. E isso tem uma coisa interessante, o David Harvey nos chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, nós estamos falando na formação dos sindicatos para temas específicos, mas nos bairros você vai ter gente de categorias diferentes, profissionais, e essa articulação vai permitir construir uma sociedade mais democrática, mais articulada, mais integrada, e, portanto, com chances de dar avanços muito mais significativos. Portanto, nós temos que pensar no desenvolvimento de um modelo urbano voltado para as pessoas, para o bem-estar social, para a felicidade dos habitantes. E eu falo disso tudo neste momento porque eu já estou pensando no pós-pandemia. Nós temos que nos reorganizar. Não é possível voltarmos àquilo que já vivíamos, porque aquilo não construiu um mundo melhor. E nós temos que pensar na importância dos municípios dentro de uma característica da Federação Brasileira e que esses municípios sejam efetivamente para produzir o bem e a felicidade de todas as pessoas. Nós temos que construir municípios para ajudarem na construção da felicidade das pessoas. Estou estimulando vocês a isso, a pensarem sobre esse assunto, a refletirem sobre esse assunto. E me coloco à disposição para nós ampliarmos essa discussão inclusive identificando, e eu gostaria de fazer na próxima oportunidade, quais são os critérios que estão sendo adotados pelo neoliberalismo para que as nossas cidades tenham essas características como a de hoje. Por exemplo, o fortalecimento do setor privado, principalmente de financiamento, o setor bancário. Não é possível que nós trabalhemos o tempo todo para enriquecer banqueiros. E é assim que as nossas cidades estão trabalhando. porque tudo o que nós produzimos, 38% do que nós produzimos de impostos vai para pagamento de banqueiros, da dívida pública brasileira. Isso é uma coisa muito complexa. E assim são outros temas que nós abordaremos nas próximas oportunidades. Eu desejo a todos, permaneçam em casas, vamos nos recuperar dessa fase difícil pela qual nós estamos passando e vamos fazer com que, no futuro, logo depois dessa pandemia, nós tenhamos força suficiente para construir um novo modelo de vida no Brasil. Até lá, meus amigos. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri